Bom, minha gente, agora aqui, pra você ver que ali os outros eu já coloquei o rosa florescente com o branco, né, gente? Né? Agora aqui, vou mostrar pra vocês. Rosa florescente com um pouquinho de branco só, não pode ser muito, tá, gente? Senão fica muito claro logo de cara. Nós estamos aqui na terceira cor agora, gente. Vou fazer rapidinho, tá? Que é um vídeo feito aqui no celular. Então eu não posso demorar muito. Vamos lá. Pessoalzinho, né? Redondo, né? Olha lá. Agora aqui eu vou fazendo as batidinhas aqui, ó. Deixando bem o degradê, ó. Vendo que legal? Ó. Deixo as pétalazinhas soltas. E vou iluminando onde eu já coloquei aqui já, né, a base, né? Deixar as três cores aparecerem, viu, gente? Sempre fazendo o degradêzinho texturizado, imitando a natureza, ó. Olha que lindo, ó. Hã? Que é a árvore que tá batendo mais sol, viu, gente? Usando o pincelzinho 10 aqui. Usando o degradêzinho. Que legal. Top, né? Olha lá. Então, né? O projeto aqui é deixar as partes externas dele, né? Com batidinhas, assim, sobrando pro lado de fora. Bem pouquinho, ó. Vamos ver se eu tiro da lousa aqui, assim, isso, ó. Batidinha. Né? Deixar um pouco mais forte aqui, porque tá vindo com a sombra. Vou tirar aqui, coloquei mais. Magenta florescente puro, né? Ficando mais sombreada aqui, né? Vai, gente.